E aí rapaziada, beleza? Pra quem não me conhece, eu sou o Rafa5k Eu tô aqui na conta do Lennon pra gravar pra série dele Que é um youtuber na minha CC Eu gostaria de agradecer o Lennon Por deixar eu participar dessa série Eu falo, é nóis Então é o seguinte, gente Eu vou deixar uma parte dos meus vídeos que eu editei Que o bagulho é tudo editado, mano Vou deixar passar agora Cadê a Teté? Acabe com ela Mentira Você merece um beijo Só me dar aqui, meu Me derrubaram aqui, ó Olá, soldados Cara, e é viado? É homem? É mulher? Que diabo? Que é isso aí, porra? Caso você queira ver mais vídeos assim O link tá na descrição aí, rapaziada Agora vamos pro que interessa aqui, mano Agora o bagulho aqui é levar todo mundo de drop, mano Cadê esses caras, velho? Mata, demônio Aqui não, rapaz Comigo não Olha o campo, caralho Levou drop, rapaz Aqui não, tio Pera aí Minha arma, minha arma Cadê minha arma? Minha arma sumiu, caralho Minha arma sumiu! Minha arma sumiu! Pera aí Travou, velho Travou? Travou! Não, tá na porra Então, galera Entrei em outra sala aqui Porque é que ela travou Mano, e me desculpe que eu falo merda demais Eu sou assim Beleza Escolhi modo Sniper V1 mesmo Porque eu só sei jogar essa merda Eu só sei jogar de Sniper nesta bosta de jogo Toma esse drop aí, rapaz Pra você nunca mais esquecer Aí muitos vão perguntar E você é aquele rapaz 5k que usa o FF? Sim Sim Sim, é eu, cara Derruba a net dele Eu vou derrubar Como que faz isso aí? Esse Rafa 4k, ele zoou o FF Ele tem um canal no YouTube E boa parte desses vídeos Não é o objetivo Não é mostrar zoando o FF, não O objetivo mesmo É ver os caras xingando, cara Porque senão o vídeo não tinha O vídeo não teria graça, entendeu? Por isso que dá o feedback Mil likes Dez mil visualizações Quase todos os vídeos, cara Se você gostar desse tipo de vídeo lá também E quiser ir lá ver Passa lá e Nós, mano Lembrando que o conteúdo do canal Não é só Zona FF, não A maioria é de edição mesmo No Crossfire Eu vou trazer outros jogos depois Meu ping também tem uma belezinha Que eu tô ligado Que muita gente percebeu aí Que eu tô largado pra caramba, mano Não dá pra jogar Aliás, dá sim Porque eu sou mito das snipers Porque eu sou Mentira Das snipers Mentira É Cala a boca, seu filho da puta Tô com um nervosismo da poa, mano Já tentei iniciar esse vídeo Umas três, quatro vezes, mano E eu falo errado E também que Eu nunca faço gameplay Pro meu canal, né, véi Gameplay comentado, é claro Ó, pegando multi-kill aqui Multi-kill de três Nossa, multi-kill de três, mano Tô feliz demais Felicidade Cala a boca, seu filho da puta Vamos ver se nós pega o ex, rapaziada Mas o negócio é o seguinte, mano Minha conta é amaldiçoada, mano Quando eu Quando eu pego o ex Tô mitando na sala Um filho da puta Pega o meu ex no finalzinho, cara No último round Quando eu falo no chat Que eu vou roubar o ex Eu roubo o ex no final do cara, mano O cara fica puro Eu sou muito competitivo com esse trend de ex, mano Vou ter que pegar esse negócio Porque vídeo do Lenon tem que ser ex Sim, mano Vamos ver se tem um cara aqui agora Só falta ter um cara de camper de faca, mano Esses caras que matam de faca, mano Na moral Vai matar de faca, sua mãe Que eles fizeram o puto do caralho É só zoeira, mano Você sabe nós da manhã, cara Vamos ver se tem nego aqui Vamos aqui, gente Toma essa, rapaz Olha, olha o inativo ali Toma essa, por caralho Toma essa também Vai matar não Ah, pizzerável Acabou com o multik3 de 3, velho Multik3, velho As ideias Há uns dias atrás A gente pegou 5k de inscritos, mano É um absurdo a velocidade Que o canal tá crescendo, velho Tá crescendo rápido pra caralho Não 5k não, né, velho Porque agora é Rafa 10k, tá ligado 5 mais 5, 10 Acertou Sumiu Aproveita, vai tomar no ponto, filha da Não, esse moleque tá correndo de mim, velho Vai levar a drop agora Tá condenado comigo, velho Vai levar Eu vou Toma essa, rapaz TROLEI Roubei Roubei o S Ah, caralho Oraio Mano, você não sabe a sensação de um cara Que só sabe jogar de sniper e joga lagado, mano É difícil, né, velho Muito difícil Bem, nós tem net da lua, mas Nós sabe jogar, né, gente Se a net da lua não for melhor que a minha aqui E o foda que é só no CF, mano No BF o ping é 40 Eu jogo de boas BF lá, velho Meu Deus do céu Vou levar todo mundo do drop aqui só de raio Já foi um Toma essa E o outro Ai Caralho, o cara levou uma bala aí, doido É, mira mesmo, Rafa Mira Deixa eu ver aqui Ó o que o cara aqui, ó Levou 4k no drop, mano Bem, no vídeo eu vou tá colocando Parte de duas salinhas, né A que eu tô jogando agora Que eu joguei antes também Porque eu não costumo falar muito Aí eu vou juntar as partes que eu mais falo aí No vídeo, entendeu Bem, se você não é inscrito do Leno Inscreve aí no canal dele Que é foda pra caramba Ver outros outros vídeos dele aí Também é foda, mano E se você gosta desse tipo de conteúdo do meu canal E quiser dar uma olhada lá E se inscrever lá É nóis, mano Muito obrigado, Leno Pela oportunidade Deixa um like no vídeo E até o próximo vídeo, rapaziada Falou E um beijo pra Duda Que eu amo muito E um beijo pra Duda 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 Tchau.